Carlos Guimarães Pinto, do Iniciativa Liberal, também, se estivesse na Conferência de Líder Extraordinária, votava a favor ou contra uma Comissão Permanente Extraordinária para discutir o caso de Ancos. Muito boa noite e obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Eu diria que sim, até porque este é um assunto com importância política. Nós estamos numa campanha muito especial, que se calhar não temos há muitos anos, que é uma campanha em que já se confirmaram todos que António Costa será o próximo Primeiro-Ministro e grande parte dos partidos está-se a posicionar mais para ser a futura noiva de António Costa, isto desde Rui Ri até ao PAN, do que propriamente em ser a oposição a António Costa. Portanto, perceber a moralidade, tudo o que andou em torno deste caso de tanques é importantíssimo até para o eleitor perceber no que é que vai votar, porque arrisca-se a votar ou em António Costa ou num conjunto de pessoas que quer governar com António Costa. E nessa perspectiva é importantíssimo percebermos o que é que se passou ali, de quem é que tem responsabilidades e aceitando-se que existem responsabilidades políticas do Primeiro-Ministro se todos os outros partidos que já se ofereceram para governar com António Costa se mantém a sua posição. Queria agora ouvir Guimarães Pinto também, qual é que é a questão que mais preocupa em Portugal? Sim, eu ouvi aqui falar um pouco de questões bastante importantes da educação, da saúde, dos salários, mas há um problema que é transversal a tudo isto, que é o decrescimento económico e esse é o grande desafio que nós temos, porque estamos há 20 anos sem crescer. Vamos parar e pensar no que é isto. 20 anos sem crescer significa que houve uma geração inteira que entrou no mercado de trabalho, casou, teve filhos, sem saber o que é ver o salário a crescer, sem saber o que é ver um investimento a dar frutos. Foram 20 anos, foi uma geração inteira que passou por isto. Uma geração inteira que não sabe o que é poder subir na vida através do seu trabalho, através do seu pequeno negócio, isto foi a minha geração. Eu acho que não podemos deixar que isto aconteça à próxima geração que vai entrar no mercado de trabalho. Isto aconteceu por várias razões. Uma é por não sermos fiscalmente competitivos. Nós temos que voltar a respeitar o valor do trabalho. Nós temos um IRS muito alto. Qualquer pessoa que venha de uma classe baixa ou classe média baixa só pode subir na vida através do trabalho. E quando nós temos taxas de IRS tão altas sobre o trabalho, o que estamos a impedir é que haja mobilidade social. Estamos a impedir pessoas que queiram, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, subir na vida. Estamos a impedir que o consigam fazer. Estamos a mandar os nossos melhores talentos àqueles que chegam a uma zona intermédia da sua carreira, começam a ganhar um pouco mais e chegam àquela zona e dizem é melhor ir para o estrangeiro, porque aqui o Estado leva mais de metade do meu salário. E por isso nós vamos propor uma taxa única de IRS para garantir que o país é capaz de reter os seus melhores talentos, que não anda a formar talentos nas universidades para exportar, para que fiquem cá os nossos melhores engenheiros, os nossos melhores gestores, para que na altura da sua carreira, em que são capazes de trazer mais inovação, de criar mais emprego, de atrair mais empresas, para que não sintam vontade de sair do país. Tem que ser possível outra vez, e temos que passar essa mensagem às pessoas, que podem subir na vida através do seu trabalho. E só o conseguimos fazer se reduzimos a carga fiscal sobre o trabalho. A decisiva liberal, qual é que é a ideia, talvez seja mais, para podermos falar de outras coisas, para ainda poder ver mais uma ronda final. Muito bem. Eu já falei há pouco da carga fiscal, portanto posso falar da próxima... Posso falar da questão da liberdade de escolha, que é o nosso outro pilar. E aqui estamos a falar de algo que devia ser tão óbvio como uma pessoa poder escolher o médico onde é tratado, o seu hospital, a sua clínica, o professor dos seus filhos. Já que os contribuintes pagam uma carga fiscal tão elevada, na altura de usufruírem dos benefícios da carga fiscal que pagam, devem no mínimo ter liberdade de escolha. Devem escolher a que médico querem ir, a que hospital querem ir e qual a escola dos seus filhos. E para atingir este objetivo, temos duas medidas principais. Uma é o alargamento de seguros públicos do género da ADSE, do género que existe hoje em dia para os funcionários públicos da ADSE a todos os portugueses, para que todos os portugueses possam escolher o seu prestador de saúde, que pode ser na mesma o SNS ou um prestador privado, custando o mesmo, não importa. E também na educação, que em vez de estarmos a financiar diretamente as escolas, estarmos a financiar diretamente o aluno. O aluno que tem um custo para o Estado, mas que possa levar esse custo onde os pais acharem que recebe uma educação melhor. Isto são ideias que me parecem quase básicas, que alguém que paga uma carga fiscal tão elevada, na altura de usufruir dos serviços públicos, que possa escolher, custando o mesmo, onde é que os irá usufruir da melhor forma. Muito bem.